Está começando mais um programa Eliane Camargo. Olha, bacana falar da casa de show Santana Hall. Aqui tem cinco ambientes incríveis, ar-condicionado nos camarotes, área de fumante, estacionamento próprio com seguro, manobrista, empresa de seguranças totalmente qualificada e treinada para garantir o conforto dos clientes dentro da casa e nos arredores, porque às vezes o perigo está próximo. Bacana demais, viu? Camarote com American Bar com vista privilegiada do palco, ampla pista de dança, telões, caixas de som, tudo com ótima qualidade, viu? Equipe de garçons de primeiro, ou seja, maior conforto e comodidade para o seu fim de semana, para a sua noitada aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 2737 na Zona Norte, em Santana, aqui em São Paulo. Entra no site santanahall.com.br e venha curtir o que a noite tem de melhor, tá bom? Aqui vocês curtem o melhor da música sertaneja. E esses meninos, como eu falei há pouco, eu estava roxa de saudade, porque eu sou fã mesmo de paixão. Eu falo que eu sou fã de um monte, porque eu sou mesmo, coração de mãe é assim, sempre cabe mais um. Aplausos para o Lucas e Luan! Valeu! O que mais me dói em noite sem no ar? Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando na janela a solidão da rua, mate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, num baixo astral danado, Esse apartamento é um louco alucinado. Foi o seu olhar que me deixou assim, Louco apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto, forte demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais. As luzes da cidade olhando aqui de cima, São manchas de saudade, netes na neblina Loucas fantasias vêm nesse apogeu Busco no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Outro de saudade eu choro, não tem jeito Quero estar contigo no seu aconchego E te falar de amor no toque dos meus dedos Lembrou-se de nós dois aqui, nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Horizonte azul Vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho, lembranças demais Senta lá, compadre, para a gente brosear Deixa as meninas passar Para contratar vocês agora Vamos repetir o telefone, vai compadre Então é 019 Tem um bendito 9 agora, né? Que 6 e 9 nós não vivemos mais Não, não dá certo Então é 019 9739 7700 Ou pode ser também 016 981 272400 Eu estou vendo sem sofrer Eu não sei o número dos meus telefones Não, nós não sabemos E tem um fixo também que eu não lembro Às vezes as pessoas acham que eu estou Não querendo dar o telefone Eu nunca gostei de Eu não gosto de telefone Começa por aí Só ligue para minha mãe, para minha irmã Para mais ninguém Bicho, quando toca meu telefone Só pode ser as duas Porque eu não dou o telefone para ninguém Eliane Camargo é sucesso de público Por onde canta Ela transforma sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil E se inscreva no canal 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 Legenda Adriana Zanotto